Música Para pra pensar, porque eu já nunca vi Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você está com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esbaga andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar Que o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Música Para pra pensar, porque eu já não tô aqui Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei A escancarado vai negar pro coração Que você está com sua forma de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se espalha andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando um pouco E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Tá querendo te amar E aí já era, é hora de se entregar E aí já era, é hora de se entregar E aí já era, é hora de se entregar